Eu estou de férias e retorno aos trabalhos na próxima segunda-feira, mas a cabeça da gente nunca desliga. Eu acabei recebendo uma informação, mesmo distante, de que a nossa Fundação Cultural seria palco de um evento em tese artístico que visa promover a ideologia LGBTQI, entre aquelas coisas todas relacionadas. E decidi, já no momento que fiquei sabendo, de não permitir que esse evento ocorra na nossa Fundação Cultural. Quero dizer que não é uma questão de preconceito e nem de ponto de vista político partidário. É uma questão de respeito aos princípios cristãos, daquilo que está escrito na Bíblia, e dos princípios da família, como o pai de dois filhos menores de idade, que poderiam inclusive participar dessa apresentação, porque há classificação livre, veja bem, tratando de questões de homossexualidade com idade livre, para poder participar, portas abertas para qualquer idade. Eu não posso permitir isso, enquanto prefeito da nossa cidade, repito que respeito a escolha, porém não admito que o poder público seja um incentivador desse tipo de prática. Por isso, em Rio do Sul, isso não vai ocorrer. Em eventos, prédios públicos, com certeza não. E o que me deixa muito preocupado é que a Fundação Catarinense de Cultura, que está associada ao governo do Estado, é quem está financiando...